Jornal da Manhã. Aí, DJ Elison. Os CDs das festas mais madaladas, você ouve primeiro aqui. Banda Amazonas. Canal Rodrigo Saudade. Vem pra minha vida, preciso te ter, perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você, pai. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Te prepara, compadre. Prepara o coração, compadre. O padrinho e o compadre. Vamos mexer com os frios e relembrar do loteiro. Da época que o pop são um, dois, três e quatro. Fazer uma festa por aqui. aventura. 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 Aventura dos namorados, né? E dia 1º de agosto, o aniversário do meu Marinho Henrique Neixeira do Sábado. São os DJs escolhidos. Marinho Henrique Neixeira do Sábado. Marinho Henrique Neixeira do Sábado. E aí E com as poemas Tu todavía me amas But I'm so sad Burning in your eyes You look at me, baby Wanna catch on fire Bruno Gomes Aliás, Bruno Gomes Um cara que comanda o alteiro Com os melhores cortes Ele mesmo, né? Bora, Bruno! Tá lá, guarda dia Dia de jogo, tu já sabes Quem amou foi Alice DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Tá sempre amado Tá sempre amado Você! Você me perder Sol! 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 Meu amor Meu amor Não vou mais chorar Meu amor Meu amor Se eu te amarecer Tente me perdoar Tente me perdoar Ainda gosto muito de você Volte pra mim Toma! Toma! Essa é a minha madria Essa é a minha madria A rainha dos camarotes Tudo votado, bebê! Por que me deixou Que tão triste estou Aqui Quando me quiser Já não vou estar Afim Mas Não vou conseguir Viver assim sem ti Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me trair Com ninguém mais Me satisfaz Com meu prazer Boy! Se eu te amo Dessa vez vai ter que me ouvir Mais Cadê o balsa Cadê o balsa hein? Pode ver Subiu o balsa Tá lá já Onde se esconde E o Wallace Cadê ele? Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde Top frio refrigeração no Jardim Marco Zero em Macapá Contato Noventa e seis Nove Noventa e um Quarenta e sete Oitenta e sete Quarenta e sete Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão boba acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou Mas não me machucou A questão é o seguinte gente Se o som por um acaso parar Se a luz faltar A gente vai passar Dois, três minutos Pra gente mudar Pra subestação de energia Aí a festa continua Tá bom? É isso Só um pouquinho de paciência Mas eu não quero parar Bolo nesse Eclipse ou fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor Vamos ver até onde a energia Na conta do chão Eduardo Vai papai Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor Desde Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor Desde Maldinho e Eduardo Hoje me deu uma vontade Louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Fala Murilo Isso é mesmo ao verão Né meu irmão Pode crer A dupla Júlio e Murilo Junto com meu maninho Chega Chega Esquece pai Takuniuê Mas não vai ser assim E logo mais em Mosqueiro E eu vou lutar A Miss Júlio A Miss Júlio Venha Venha Quero um mundo mais amor Vou ver você Tijelenha 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 André André The best Tijelenha 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 A vida sem você Menino eu te quero Voltar o mundo mais Amor vou ter você Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora que eu Me vejo assim Só pensando em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão quente aqui Está tão frio aqui Para amanhecer Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Meu amigo É da Barambaia Carreira solo Moleque danado É sucesso Deixa eles lá A gente vai invadir amanhã Pra lá A cúpula O showman do Pará Toma DJ 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 Elison Como um anjeitão Só você pra me tirar Dessa solidão Dessa solidão Te devorei assim Sem vergonha de provar o que nunca Vem se entregar pra mim Vem se entregar pra mim Vem se entregar pra mim Sabe quem tá lá em Mosqueiro, Ed? Ele Olha a patinha Com as fantasias a realizar Com as fantasias a realizar Vejo o seu olhar Tirando a minha roupa Me devorar Me devorar Quero você assim Só quero te usar E te guardar pra mim E mesmo que não seja assim Só deixa eu pensar Que nunca vai ter fim Enfim Banda Tudo se soar Meu bem Os infectados da saveiro Infectados da saveiro Veneno Os infectados da saveiro Deixa a festa agitada Fervendo Corazão Me arrebenta Canal Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade New Weight New Weight New Weight DJ Espeite a minha voz Ouça o que eu te digo O show Longe de você Te juro não consigo Só mais uma chance Vai Outro amor Não há Que me faça Esquecer Nós dois Obrigado minha madria Você não sabe quando Eu fico feliz Te vejo Em Vena Com essa felicidade Maravilhosa Minha madria Você me enlouquece E me deixa confuso Olha a Joyce Com todo o pique também Só 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 mais uma chance Vai Outro amor Não há Que me faça Esquecer Nós dois Você é mais que o céu E o mar A estrela E o luar Sei que o pai Sei que o pai Essa música mexe com o coração de muitas pessoas Que realmente Teve um amor que se foi Cara Aproveita o dia de hoje E abraça aquela pessoa que você ama Me abraça e fome Beija Dê carinho Diga que eu fico Não deixe pra amanhã não De joelhos peço Fique Tento parar Tempo Para te encontrar Fecha os olhos Vejo você Papai do céu Papai do céu Nos dá o dia de hoje Pra gente aproveitar Quantas vezes E fazer coisas boas E a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo Não vai jamais se levar Vamos beijar Vanda Cheiro verde Bom dia amanhã papai No H Vou no ar Com o hélice juninho Pra galera delirar É a banda Cheiro verde Por uma noite Você vai dançar Fim de semana Chega a noite É um convite Toda galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passo o perfume Pra você sentir mexer E o super O super pop Tá tocando E a festa Tá lotada Vou te procurar Com você Vou dançar Vocês querem o que pai? Quero voar Com o águia Subi E subiu Com o águia Vou E subiu Com o águia Vou E subiu Com o águia Vou É o águia 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 Quem tá afim de ver Esse juninho tocando Hoje segunda-feira Aliás amanhã Lá em Bosqueiro Parazinho No águia Vai ser assim Gemac já vai direto daqui Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo E o Pãozinho Trazendo toda a família O Rodrigo do Aço O homem já tá fechando Com o trato Essa aqui o compadre Paulinho Lembra da GNA Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Anamendeu a Pará Fone nove Oitenta e nove Oitenta e nove Noventa e cinco Cinquenta e cinco Quarenta e oito Pop chegou a reda A reda A reda Pop chegou a reda A reda A reda Rodrigo do Aço Rodrigo Gemaque Rodrigo Gemaque Filho do Gemaque Pescados É, muleque Olha aí, ó Um, dois, três Banda 007 Seis horas da noite Não consegui dormir Toda hora pensando No que lhe falei Não ligue pro meu Eu sabes que ainda te quero Me dei uma chance Já estou em desespero Exagerei no risco E briguei com você Quando acordou Meu amigo Anderson Belo Beijo de língua e tudo, hein, Margot? Se você não ficou Está escrito Em seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado Sua vaga Pois sofro tanto por você Sofro tanto por você Te quero Banda 007 Fora detonando, detonando, detonando Batidão, batidão O que tu vai fazer, meu irmão? Tu tá meio doido hoje, não tá? Bora chau ver, bora detando no bate não, bate não, vai Desça, desça no bate não, desça, desça no bate não, desça, 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 desça Tá na veracência Vem aqui, Melo, vem aqui, Melo, puxa Aí conhece, meu irmão Chama bem Com o New Age o bagulho tem que ser Na curtição, estourei logo o chandon, é de nem botar na mão, porque ela quis se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe eu tenho surto o que essa gata viu em mim Bala de prata, o som de apai tetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o palha e as balete que comanda aqui Sou linda menina, sou da galete no clima, linda sensual do jeito que os moleque filha Sou linda menina que chega roubando a cena, é calcada, tá de olho e a galete não esquenta Sou linda menina, sou da galete no clima, linda sensual do jeito que os moleque filha Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem, eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar, mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Vai, vou, vou, vou Canal Rodrigo Saudade Mas o gagueado da pantera cor-de-rosa Deixe no escurinho, produção Escuro Paga tudo Quem é que tem o telefone celular? Acende aí pra gente fazer essa imagem bonita Acende o telefone celular Acende o telefone celular Acende o telefone celular Eu quero tudo, tudo Somar nesse poder do mundo Bora ensaiar, senhor Bora ensaiar, bora ensaiar Direita, esquerda, direita Bora Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Acende tudo Acende tudo Acende tudo Todo mundo acendendo Acendeu Quem é filho de Deus? Joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda Explode Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe salve Se tu fosse milgrau, não era ex-eraço Se tu fosse milgrau, não era ex-eraço Se tu fosse milgrau, não era ex-eraço Para a cicatriz, vai virando a mix Para a cicatriz, vai virando a mix Tumba, 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 Tumba Me fudeu Lembra do seu Lembra do seu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu Meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Muito obrigado também A gente não pode tirar os méritos Dessa galera que trabalhou incansavelmente Na verdade tem feito festas Totalmente mereciadas aqui no roteiro Rede de festas O meu grande amigo Luiz César Tá aqui com a gente O Juan Felipe também São pessoas que a gente agrega do nosso lado A partir do momento que eles estão pra somar Obrigado maninho Que pena que a gente se perdeu O chumim já tá tocando e ela vem toda sanhada O chumim que tá tocando e ela vem toda sanhada Olha como é que ela vem 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 Ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta bexiga Puta rara, puta bexiga Puta rara, puta bexiga Puta rara, puta bexiga Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock E o que vai me segurar Pego o balde, pego o gelo, Red Bull e Black Label Pego o balde, pego o gelo, Red Bull e Black Label É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé Aquele naquilo, cordão é 24 horas E o chumim que tá tocando e ela vem toda sanhada Manda a putaria, papai Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria Desce o bando bater no chão, desce o bando bater no chão Desce o bando bater no chão, desce o bando Júnior Pirado Dudu Pressão Vai embora pra frente, rapaz A briga e tabou, a briga e tabou, a briga e tabou O racismo da rola A briga e tabou, a briga e tabou, a briga e tabou O racismo da rola Bora com o pai de bolinho Bora pra cima, maninho Você que comanda tudo Ele tá com o chômer E não abre de jeito nenhum Bimbo, 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 bimbo Bimbo, 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 b Alô, galera, olha só quem chegou Detonando muitos paudes, fazendo muito show Essa turma sangue dom Que veio pra ficar é cem por cento pop Só é a galera GDA A galera GDA Vem, amigo, na Igo Na Igo, na Vila Diretamente lá de sangue da cadarinha Tá aqui com a gente, mano Todo e o Bidu agitando sem parar Tem o Paulo e o Dandam e o Bânia, vamos lá A galera GDA É cem por cento, pode crer Rolando muita chuta a noite inteira, pode crer Essa turma é um show e conquistou meu coração Essa galera do aura E não tem pra ninguém, não O sucesso não pode parar Banda Tecnologia Banda Tecnologia Bora DJ Rei da água, varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Ligue nove, oitenta, oitenta e nove, vinte e trinta e seis Ei DJ, ei DJ Ei DJ, ei DJ Ela não gosta de curtir o batidão Ela não gosta de... E a família real também, papai Vamos! É uma parada Ela roda e é rodada, tá rapaziada E a galera GDA diz assim Para, 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 nega, para Galera GDA, essa galera é consagrada Para, 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 nega, para Galera GDA, essa galera é o que o Bob vai tocar Oi, tchau, senhor 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 Tecnomachim Vamos lá Seca junto, meu amor Que o Bob já chegou E a festa já vai começar Com essa família é pressão Mora no meu coração O nome dela é Família Pá Agora a festa tá rolando José matou É disso que eu dou valor É a união e a firmeza do chão E que dança Vai! É a família 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 Super, super, super furacão Arrasta, arrasta, arrasta a multidão Super, super Volta pra cima! Super, equipe super furacão Gangue do é 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 Pra você alucinar, com Edson, Juninho e Fofinho, Josimar Prazer, meu amor, eu sou do Marizal Equipe Furacão, do Pop Digital No voo do Iguia, eu fico alucinado Equipe Furacão, devastando os donos estão Toma, Beanie! Essa é a marca do charme, tocar e nunca esquecer dos fã-clubes hein papai! Vem vindo o eletro, é nóis que tava no pau Meu amigo Bona faz gostoso de Corazine O cara tá com tudo hein, Sheik A nossa galera não tem flexura É do live, a nossa cúpula O Juninho e o Elson fazerem a diversão Junto com o Davis e o Mendinho, pressão Vem pro Ninho do Weger Vem pro Ninho do Weger Esse live é uma loucura Comanda a curtição, é nóis que a cúpula Entre nessa viagem Com Pop Life, Pop Life, Pop Life Esse live é uma loucura Comanda a curtição, é nóis que a cúpula Entre nessa viagem Com Pop Life, Pop Life, Pop Life Sheik, será que era essa aqui que era tua, mano? Vai, Bruna! Vai, Bruna! Na papai, arrepiando! Rale, rale, shake, rale, shake, faz o... Olha o shake! Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S E treme, e treme, e treme como quer E treme, e treme, rale, rale, shake Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S 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 Música O bonde das maravilhas, dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Assim, ó Quem não tem história, é apagado da memória O Júlio falava assim Aí, de novo, ó Quem não tem história, é apagado da memória Tira, bora, vai, tá me superando O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, só existe Pra viver o seu amor Galera da segunda cor Faltava batida aí, Рussell A nationalist Produções Luciano do Sindicato dos Cachurhões Tu me abandonou, desgraçado As manобы na pila quando os manos botam Tiram, botam, 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 botam O Águia de Fogo vai te pegar 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 Ná, 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 ná Ná, 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 ná Eu sou o Ego New Age E no Oteiro, meu fará E o meu jogador que arrebenta no Fluminense, Vitor Mendes Ele é fã do seu meio do New Age Jagueirão E ele é de Guaraci, da Valoroteiro também Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você, como eu lembrei de você Há tão triste aqui, sem teu amor A dor aumenta a solidão, sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui de te ligar Saber a resposta DJ Bola Faz Gostoso, tá se preparando ali Hoje eu escutei uma canção de amor Toma Eu lembrei de você É o Bora da Juliana, já pode Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você, como eu lembrei de você Roda Batidão Mil Wages Mil Wages Meu pequenino amor Que saudade de você Não aguento mais Preciso te ver Meu pequenino amor Sinto falta do teu beijo Vem de pressa, vem Vem de pressa, vem Matar meu desejo Desejo de te abraçar Te carregar no colo Te fazer carinho O Niu que disse a Cielis Eu só lembro daí Vem baixinho falar da minha paixão Chama para Eu vivo contando as horas contigo sonhando A vida inteira estarei te esperando Pois o que importa é o que vem do coração Produtora WS Produtora WS A criatividade Além da sua imaginação O seu bem New Age Faça o que você quiser Fale o que você quiser falar Mas não me abandone, por favor Eu preciso do seu amor Eu preciso de você Você é tudo o que eu tenho comigo Meu amor, teu paraíso A razão do meu viver A gente briga e se ama Se rola pra cama Com tudo e desejo E rapaz e beijos Nosso amor é chama É boca, é paixão A frente de amor Olha aí, compadre Não tem o nível de amor Essa gente só quer Destruir nossa vida Eu sou seu amigo O meu coração É tudo o que eu tenho pra dar Ela disse pra ela, senhor Briga comigo Mas não vai embora Mas não vai embora Só que ela foi embora E deixou ele sozinho Aí o Alberto Martins Vem pro New Age E curtiu essa aqui, ó Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Toma-te Toma-te Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Meu irmão, amanhã encontro de milhões Só vai os importados Juninho já falou pra mim Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Lá no banca de peixe Você vai e vai levar a primeira dama E vai dançar essa aqui, ó O show vem! É impossível continuar assim Você precisa voltar pra mim A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo o dia que te conheci Peço na noite que te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça É como se fosse um videoclip Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver ao meu lado E quero sem ti Se você voltar um dia Darei minha vida pra ter seu amor Ô, Badrinho Ô, Darly, querida, te quero Ô, Darly, querida, te amo Onde meu amigo Bocotó Tu lembra quando o pop tocava Essas músicas aí, papai Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho azul Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez É o Preama Lotadinho E o Elison Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Penso em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja de coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Provocada por paixão Que eu sinto Que eu sinto por você Chama Chama Sou o ovo alho No teu corpo Para te refrescar No frio sou uma chama Viva ardente O teu calor O teu calor Ah, como penso em você Ah, como penso em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Porque sem razão Me deixou Foi embora Foi embora Foi embora Haja de coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Penso em você, meu amor Toda hora Seja o som te levar Lágua te vai terminar Ela vai te dar Tchau! Tchau! Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro DJ Elison Só dessa vez Pense em mim Pense em verás Não acabará Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Dali Elison! O canal de todos os ritmos